Vamos às indicações. Lembrando que o Bruno Gaga já está emparedado, indicado pelo Gustavo, por causa do Big Fun. Gustavo também estaria no Paredão, mas depois de ter ido da liderança ao Paredão, voltou a liderança, tudo em menos de 24 horas, uma loucura, e agora vai indicar mais uma pessoa. Então, meu líder, Gustavo Cowboy, quem vai para o Paredão? Bom, como eu tive que... Não ia ser minha opção agora da semana, mas como eu tive que pôr já o Gaga, que era a minha primeira opção, eu tive que pôr pelo Big Fun, para não ser incoerente. E a segunda opção vai ser o Guimê. É por estratégia de jogo mesmo. Eu tenho afinidade com todos aqui dentro, mas é só por estratégia do meu jogo mesmo. Que estratégia é essa, Gustavo? Tem que revelar? Ah, é que eu acho que ele joga... Ele é jogador, e eu quero saber como é que é que está sendo as forças dele aqui ou lá fora. Muito bem, então temos Guimê no Paredão. Quem? Eu. Você arrematou o poder Coringa, que é um super poder. Você também vai indicar uma pessoa direto para o Paredão, sem direito a bate-volta. Quem você manda para o Paredão, ok? Bom, eu também sou uma pessoa que não tem treta com ninguém aqui dentro, mas eu também estou jogando, também quero essa grana, enfim, tenho que indicar. Eu teria motivo para pôr a Lari por ter me colocado, mas não vou colocar. Enfim, hoje eu coloco a Paula por situações que eu presenciei, vi, enfim, atitudes, até características dela que não bate comigo assim em alguns pontos. Nunca falei com ela de jogo, não tenho intimidade com ela, e de todos aqui, ela é uma pessoa que eu não confio. Então, Paula também está direto no Paredão.